TROPEÇO EM CASA O Vitória empatou com o ABC e perdeu a grande chance de assumir a liderança do seu grupo. Foi mais um jogo dedicado a elas. Dentro de campo, funcionárias rubro-negras ficaram lado a lado com os atletas na hora do hino nacional. Foi muito legal homenagear as mulheres que são tão presentes no estádio e as funcionárias merecem essa homenagem deles. Era dia de partida contra o ABC, equipe que derrotou o Vitória por 3 a 1 no jogo de ida pela Copa do Nordeste. Mas hoje é diferente, hoje é no barradão, aqui a gente tem que fazer valer nosso mando de campo e com certeza a gente vai vencer. Só que com a bola rolando não foi bem assim. O comecinho já foi desagradando o torcedor. Com dois minutos, o árbitro marcou pênalti de Lucas em cima de Maxwell. Fez sim, cobrou e fez. Aos nove minutos, Igor Leite ampliou para o ABC. Denilson, quase em um duelo particular com o Diego, tentou algumas vezes para o Vitória, que só conseguiu marcar no segundo tempo, com Iago, tabelando com Neilton. Deu aquela turbinada na partida. De pênalti, o Vitória empatou com Neilton. Nessa falha de Bruno Bispo, quase o ABC marcou o terceiro. Mas foi o Vitória que conseguiu o gol da virada. Neilton, por cima do goleiro Diego. Tive a felicidade ali, o Juninho também teve a felicidade de me ver passando. Passei gritando, ele abriu. E isso acabou ficando um pouco claro para mim. Tive a felicidade de fazer o segundo gol. O resultado estava de bom tamanho, o jogo caminhava para o final, quando o Lauder empatou para o ABC, aos 47 do segundo tempo. Levar seis gols de uma equipe que está disputando a Série C, realmente mexe com todos nós. Eu não posso aqui deixar de falar a verdade. Então, hoje, o sistema ofensivo ficou sobrecarregado. Porque o sistema defensivo acabou não dando aquilo que deveria dar, que era segurança. Assim como em outros jogos, nós acabamos vendo o time defensivamente muito bem. E com falhas ofensivas. Isso é o futebol, né? A partir do instante em que você perde o equilíbrio de jogo, você começa a errar individualmente. Então, hoje, nós vimos dois gols, dois não, os três gols. O lance do pênalti, desatenção. E aí, de repente, a gente vai atrás da bola e acaba fazendo o pênalti. O lance do segundo gol foi uma falha individual. E o lance do terceiro gol foram várias falhas.